Olá, meus caros consultores, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como migrar do emprego para a consultoria empresarial. Se você é uma dessas pessoas que acredita que contribui muito com a empresa, que o seu salário não é compatível com o nível de entrega que você oferece para aquela empresa, ou se simplesmente você já está cansado do meio corporativo e quer ter mais liberdade, viver como autônomo, viver do seu conhecimento e da experiência que você adquiriu ao longo dos anos trabalhando como executivo, eu creio que esse vídeo vai te ajudar bastante. Então, presta bem atenção. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que a mudança tem que começar por você. Essa transição não é exatamente fácil, ela é simples, mas ela não é fácil. E é preciso que você tenha a mentalidade certa, que você tenha a disposição e a determinação para fazer a coisa toda acontecer. seguir o passo a passo mesmo até conseguir fazer a sua transição sem ficar colocando em risco o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. Então, prioridade máxima é que você tenha muito compromisso para fazer essa transição. Agora, qual é a primeira situação em que você pode fazer essa migração? A primeira situação é quando você cria um produto de transição, é o que eu chamo de produto de transição. É algo que vai te dar uma renda extra, inicialmente vai ser apenas uma renda extra, mas que ela pode ser escalável. E aí você vai trabalhar exatamente para dar escala a esse produto de transição. E na medida que ele for se aproximando do salário que você tem hoje, ou que ele se equipare ao salário que você tem hoje, é a hora de você refletir se o seu emprego não está atrapalhando você crescer ainda mais a renda a partir do seu produto de transição. Esse produto de transição pode ser uma mentoria, pode ser inclusive uma consultoria online, pode ser também um e-book, pode ser um treinamento, um curso online. Enfim, você precisa criar um produto que te dê possibilidade de vender, de comercializar esse produto sem precisar sair do emprego. Porque nesse primeiro momento é importante resguardar o bem-estar da sua família, o seu próprio bem-estar. Então não é prudente que você largue o emprego e saia correndo aí desesperadamente para viver da consultoria. Essa transição tem que ser feita de maneira bem planejada. Então esse é o primeiro caso. A segunda situação é quando você consegue negociar com a empresa que você já trabalha hoje, uma consultoria. Sim, isso. Fazer o seu desligamento para você fazer o mesmo serviço, com uma carga horária menor, naturalmente, contratado como prestador de serviço. Isso já aconteceu aqui com vários dos nossos alunos no treinamento. O cara pede para sair da empresa, ele negocia a rescisão dele e volta como prestador de serviço, fazendo parte do trabalho que ele fazia antes, sem a necessidade de estar todo dia dando expediente. Qual é a vantagem para a empresa? Qual é o ganho para a empresa? Ora, ela não vai ter mais com você todos os custos, os custos trabalhistas. As obrigações trabalhistas são muito onerosas para a empresa. Se ela tem a possibilidade de ter um serviço igual ou talvez até melhor do que o que ela tinha antes, por um preço muito menor, por um custo muito menor, sem ter todas as obrigações trabalhistas, isso pode ser, sim, muito interessante para a empresa, como realmente é, como a gente tem vários casos aqui no treinamento que você já consultou agora. Então é uma opção para você estudar uma conversa com a empresa, negociar com a empresa. Olha, estou pensando em montar uma consultoria e eu acho que também existe um ganho aqui para a empresa que é a redução dos custos trabalhistas. Você pode pagar aqui um valor menor do que é o meu salário e ainda por cima sem os custos trabalhistas para eu dar um expediente menor ou para eu vir duas vezes por semana, para eu vir uma vez por semana ou para eu simplesmente trabalhar de casa, fazendo, tendo acesso ao seu sistema e fazendo lá aquilo que eu já faço aqui sem precisar vir na empresa, fazendo no meu melhor horário, no meu melhor tempo. Muita empresa vai topar. Eu te garanto que se a sua empresa tem um perfil de uma empresa que tem mente aberta, um dono, um líder que tem mente aberta, você vai conseguir negociar isso sim, ainda mais agora, depois desse período aí de pandemia, em que as empresas perceberam que seus funcionários podem, sim, ser muito produtivos ou até mais produtivos trabalhando em casa. Então é um momento muito propício para você ter esse tipo de negociação com a sua empresa e é uma das maneiras de você entrar para a consultoria já com um cliente. Quem é o teu cliente? O teu contratante atual. Então é uma outra opção. A terceira opção é quando você não tem opção, você foi demitido, então a migração tem que ser praticamente forçada, você precisa tomar as providências para poder fazer a coisa acontecer de maneira muito mais rápida. Essencialmente o que você precisa fazer é a mesma coisa que os outros dois casos, só que aí com um pouco mais de pressa, você precisa manter mais foco, ter um pouco mais de pressa para poder fazer a coisa acontecer em até 90 dias. Se você foi demitido, é claro que no caso de demissão você recebe ali uma reserva, um fundo de garantia e tudo mais, só que esse dinheiro vai acabar e o ideal é que em 90 dias você já tenha construído ali uma renda que vá te dar a possibilidade de manter a sua família em segurança até que você consiga dar escala a isso e ela realmente ser algo transformador na sua vida. Então é importante que você tenha em mente que nesse caso você vai precisar acelerar o processo. Agora, como é que você acelera esse processo caso você tenha sido demitido e não estava preparado para isso, não estava esperando? Olha, a maneira mais rápida de você construir uma carreira na consultoria, de você empacotar o seu conhecimento, transformar ele num produto e disponibilizar esse produto para um público que queira realmente comprar de você é através de um mentor. Eu te recomendo buscar um mentor, um cara que tem experiência na consultoria e que ele possa te orientar nisso, nesse aspecto. Você provavelmente vai ter que investir num curso de formação para poder entender melhor sobre o mercado de consultoria, como empacotar, como criar o teu processo. Tudo isso você precisa considerar. É claro que você pode tentar fazer sozinho e, sei lá, de repente vai lá e dá certo. Mas se você tiver o auxílio de um mentor e todo o suporte de um treinamento focado para esse propósito, as suas chances de sucesso são muito maiores e as chances de você conseguir abreviar esse sucesso para um período bem mais curto também são muito maiores. Hoje, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar dezenas de opções de cursos, de bons cursos de formação de consultores. Agora, o que você deve considerar também é que nem todos esses cursos tem um mentor que te dá acesso a ele para ter conversas, para marcar reuniões, para te dar instruções específicas para o seu projeto, coisas que eu faço no meu treinamento. Você tem dezenas de opções. Se quiser avaliar o nosso método, o método que a gente utiliza aqui na OIPOS, eu te recomendo clicar no link que está aqui indicado na descrição desse vídeo. Lá tem informações completas sobre como a gente faz tudo isso acontecer aqui na OIPOS. Há depoimentos de muitos alunos falando dos resultados que obtiveram depois que fizeram o treinamento. Logo nos primeiros 30 dias, nos primeiros 60 dias de treinamento, já conseguiram fechar contrato. Então, é importante você considerar isso também. Não estou dizendo que você tem que comprar o meu, mas é importante que você tenha acesso a um mentor, alguém que possa pegar na sua mão mesmo e te dizer, vai por aqui, faça assim, faça desse jeito, que desse jeito vai dar certo para você. Então, essencialmente é isso daí. Três maneiras que você pode adotar, combinar aí os recursos que você tem, tentar uma coisa e outra, equacionar os três ao mesmo tempo. De repente, você está negociando com a sua empresa lá para sair e já está construindo o seu produto online, um produto digital, ou você já está fazendo suas primeiras consultorias através de videoconferências, não sei. Mas, enfim, se você tem essa possibilidade de negociar com a sua empresa, é uma opção bastante boa. Se você foi demitido, você tem que fazer a mesma coisa, só que com um pouco mais de pressa. Agora, se você quer fazer essa transição de maneira mais prudente, eu te recomendo criar um produto digital dentro desse espectro da consultoria, que é onde você quer atuar. Beleza? Por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima. E aí 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 E aí